Então, a notícia é essa de estar quase 100% fechado, vamos falar assim, 90% que eu volto a jogar no Brasil ano que vem na Metodista. Antes do Jogos Olímpicos? Depois do Jogos Olímpicos. Eu termino a temporada na Europa, que acaba em maio, em junho eu estou no Brasil para treinar com a seleção e já vou organizar minha vida aqui com o Metodista.